Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem agenda hoje com investidores internacionais. A nossa correspondente, Paola De Hort, tem as informações e conversa com a gente ao vivo. Olá, Paola, boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Eu falo direto aqui da sede do Bank of America em Nova Iorque, onde o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu agora há pouco com investidores. Logo depois, ele teve uma conversa com os jornalistas em que ele falou sobre os dados divulgados hoje pelo relatório do Banco Central sobre inflação. Os dados que mostram a previsão de um crescimento de 3,2% e, desculpe, de uma inflação de 3,2% para 2017 e de um crescimento do produto interno bruto de 0,7% também para este ano. Ele disse que esses números representam um processo de normalização da economia brasileira que está acontecendo depois das reformas promovidas pelo governo. O ministro também comentou nessa entrevista sobre a possibilidade de o Banco Central norte-americano, o FED, ter uma mudança nas taxas de juros norte-americanas que teriam algum impacto no Brasil. Ele disse que acha que isso não vai ocorrer, já que a economia norte-americana está em um bom aumento. O ministro também comentou sobre a capacidade ociosa da economia brasileira que permite que haja um bom espaço para crescimento ao longo dos próximos anos sem um aumento da inflação. E olha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, continua aqui em Nova Iorque até este sábado e ele tem ainda outras reuniões com investidores, tanto hoje quanto nesta sexta-feira. Volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Você vai continuar acompanhando o ministro aí. Bom trabalho para você. De Nova Iorque, a gente volta aqui para Brasília, para o Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia tem novidades sobre a inflação. Boa tarde, Paulo. Os dados são positivos? Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, além dos números, dos dados serem positivos, há uma tendência positiva. Isso porque o IPCA 15, que serve como uma prévia da inflação medido pelo IPGE, registrou que na primeira quinzena de setembro, houve uma queda nos preços dos alimentos para consumo em casa. E é claro que o item alimentação tem um peso considerável no comprometimento da renda das famílias. Se esse item pesa menos, pode significar um alívio no orçamento mensal. Em relação aos números, o IPCA 15 registrou uma variação mensal em setembro de 0,11%, a menor desde 2006, e no acumulado nos últimos 12 meses, de 2,56%, a menor desde 1998. Como eu me referi, o IPCA 15 serve como uma prévia da inflação, um termômetro da inflação futura. Lembrando que a inflação oficial no país é medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também apurado pelo IBGE, junto a famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. Dados positivos também na geração de empregos. O Caged, que é divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho, mostra que em agosto foram criadas 35.400 vagas de emprego com carteira assinada, somando 163 mil novos postos em 2017. É o quinto mês seguido de saldo positivo de empregos. Por uma rede social, o presidente Michel Temer comemorou o resultado. Mais informações nas próximas edições. No combate à violência, as operações das tropas federais serão retomadas no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. O ministro da Defesa também destacou outras ações em curso para o reforço da segurança no Rio. As operações conjuntas, elas seguirão normalmente, naturalmente, em breve, os senhores vão ter notícias de novas operações. Dizer que amanhã, eu estarei pela manhã, também acredito que os senhores e senhoras sabem, em contato com a doutora Raquel Dodd, que é a Procuradora-Geral da República, pedindo a ela apoio, suporte, a ação que nós estamos fazendo aqui, também da Justiça Federal e da Polícia Federal. Uma força-tarefa que nós vamos pedir que seja dedicada aqui ao Rio de Janeiro, para nos ajudar nesse trabalho em curso, que nós estamos, portanto, realizando. E, no caso específico da solicitação que o governador nos fez recentemente de pontos para serem patrulhados, ele está concluindo esse trabalho e, assim que nós recebermos, vamos analisar com toda boa vontade. O Outubro Rosa está chegando. A campanha é realizada todos os anos para conscientizar a população sobre o câncer de mama. E a primeira-dama, Marcela Temer, foi conferir de perto o trabalho de um grupo de voluntárias que trabalha para acolher e melhorar a autoestima de mulheres que lutam contra a doença. Camila não tinha nem 30 anos quando descobriu um câncer de mama. Sem histórico familiar nenhum da doença, o diagnóstico foi um susto para ela e para a família. Depois do choque inicial, ela conta que encarar a doença com alto astral e energia positiva está fazendo com que consiga passar por essa fase difícil de uma maneira mais leve. Eu tive poucas reações, eu acredito que por isso, entendeu? Porque eu estava levando tudo numa boa, todo o apoio que eu recebi dos meus amigos, da minha família. Eu me senti, assim, muito acolhida. Então, isso ajudou muito nessa primeira fase. Para ouvir as histórias de pessoas como a Camila, a primeira-dama, Marcela Temer, participou de um evento em Brasília organizado pelas voluntárias Cisne Branco, um grupo formado por mulheres de 10 cidades do Brasil, a maior parte delas esposas de oficiais da Marinha. Elas fizeram uma parceria com as Rosas do Cerrado, de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A diretora dessa organização garante que permitir que essas pacientes sejam ouvidas e acolhidas nas suas dores faz com que elas possam superar a doença mais rápido. Quando elas falam que elas conseguem botar o que elas estão sentindo para fora e nós recebemos isso, acolhemos e abraçamos, eu acho que a gente valoriza. Esse encontro é uma prévia do apoio do grupo à campanha do Outubro Rosa, quando o país todo se mobiliza para promover o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para a primeira-dama, essa campanha pode fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Eu pude conhecer histórias de várias mulheres que passaram pela situação de câncer de mama e que hoje elas superaram essa doença. Mas também é um alerta para todas as mulheres de que o diagnóstico precoce é muito importante. Estamos chegando no mês de outubro, teremos a campanha Outubro Rosa e espero que todas as mulheres possam participar desta campanha que é muito importante para todo o Brasil. E com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, as mulheres vítimas do câncer de mama podem voltar a sorrir e sonhar assim como a Camila. Eu dei um tempo para mim, para focar na minha saúde, então eu quero voltar a estudar, eu quero se casar, ter filhos, eu quero deixar minha mãe e minha família orgulhosas de mim. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.